No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um player de agenda utilizando o Canva e o seu celular. Vou te mostrar que não é preciso você ter muitas imagens que apenas com uma a gente vai fazer todo um processo bem legal e profissional. Veja que eu estou utilizando essa imagem e a primeira coisa que eu fiz foi remover o fundo da imagem, depois eu removi o cantor da imagem para fazer todo um trabalho profissional utilizando o Canva. E é só você ficar até o final do vídeo que você vai se surpreender como esse tutorial ficou bem fácil e prático. Vamos lá! Então vamos lá! Como é que a gente vai fazer essa arte hoje aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás do nosso cantor, tá bem? Então vamos lá! Eu vou abrir aqui o Google e vou fazer uma pesquisa aqui do cantor Nathan. Esse aqui vai ser o cantor que a gente vai utilizar. Vou vir na opção de imagens e vou procurar uma imagem aqui. Eu tinha gostado dessa aqui, só que chega em um momento que essa imagem aqui é boa de ser utilizada, porém está cortando o boné, o chapéu no caso. Então quando chegar nessa situação aqui, que o chapéu está cortando, o que eu te aconselho? Clica aqui nesse ícone que tem aqui ao lado, porque o próprio Google vai utilizar a inteligência artificial dela para encontrar outras imagens parecidas com essa. Então aí quando você começar a descer aqui, você vai ver que vai aparecer diversas outras que são iguais e aí vai chegar um momento que você pode encontrar alguma com a imagem completa. Tá vendo aqui? Tá completa, não tá cortando? Então essa imagem é a imagem que a gente vai trabalhar. Vamos segurar aqui e fazer o download dessa imagem, tá bem? Depois que a gente baixar a imagem aqui do nosso cantor, o que a gente vai fazer? A gente vai no aplicativo Photo Room, tá? Um aplicativo muito bom para remover o fundo. Existem outros que eu ainda estou testando e depois eu posso trazer para vocês, tá? Então depois que a gente abriu o aplicativo, a gente vai vir aqui, recortar, na verdade, remover fundo, vai selecionar a imagem do cantor, vai esperar o processamento, show. Chegou nesse lugar aqui, o que eu faço? Eu clico em contorno, coloco aqui em apagar e apago aqui o que eu não quero. Então eu não quero que a presegue estar. Ele automaticamente identificou. Aí você pode dar um zoom, deixa eu ver se dá o zoom, dá. E aí vê se está tudo recortado, porque se não tivesse, era só você passar novamente ali que ele ia catar o que ele remover. Depois de finalizado, clica aqui em pronto. Vem na opção de transparente. Quando você vir na opção de transparente, o que vai acontecer? Você já vai poder clicar aqui em compartilhar. Na verdade, você pode vir aqui embaixo, exportar e salvar na galeria. Perfeito. Então essa imagem aqui, ela já está pronta para a gente utilizar. Agora eu vou voltar aqui novamente e vou utilizar uma outra ferramenta que tem dentro desse próprio aplicativo aqui. Que é a opção de recortar. Então eu vou clicar em recortar, vou pegar a imagem do cantor e agora eu vou fazer diferente. Na outra, eu removi o fundo e deixei o cantor. E nessa aqui, eu quero remover o cantor e deixar o fundo. Então deixa eu ver se eu consigo com... Ah, não consigo tanto com essa ferramenta aqui. Acho que eu estou conseguindo, né? É só ir pincelando, vamos ver. Então vamos pincelar aqui até que a intenção aqui é ter o fundo separado. Vou mostrar para vocês o porquê eu quero esse fundo separado, tá? Então vamos lá, vamos lá, esperar carregar, pronto. Tem aplicativos que fazem o que eu estou fazendo aqui com qualidade melhor, tá? Mas eu acho que agora aqui já vai chegar aí um resultado legal. Então olha só. Tirei o cantor. Você pode fazer assim, ó. Descendo e subindo aqui agora para ver se ele corrija aqui. Legal. Dá um seguir. Espera carregar. Deixa eu ver. Se eu quiser fugir aqui, eu posso vir para cá. Isso aqui é um hack. Porque ali não me importa muito cortar, entendeu? Mas quem não quiser que o logo fique em cima da imagem, você diminui um pouco a imagem e pronto. Aqui você já salva e já está sem a marca mesmo. Pronto. Já removeu o fundo do cantor e já fiz o fundo, né? Então agora a gente vai lá para o aplicativo de edição que nessa aula aqui vai ser com o Canva. Vou clicar nesse maisinho aqui para iniciar a arte, tá? E o tamanho que eu vou utilizar para essa arte aqui vai ser o tamanho 1080 de largura e a altura vai ser 1350. Criar um design. Então estou criando um tamanho que eu também retrato e não o tamanho tão quadradinho, tá? É um tamanho um pouco mais largo. Feito aqui, o que é que eu gosto de fazer para... Como é que eu posso fazer para ter um alinhamento bom? Bom, eu venho aqui, nos três pontinhos, e procuro a opção de ver definições, adicionar linha guias. E aqui eu sempre adiciono seis colunas, espaço zero, margem zero. Linhas, a mesma coisa. Seis linhas, tudo zero. Não, aqui eu vou botar 40, na verdade. 60, isso. A margem eu vou botar 60 aqui. Coluna e linha 6, imagem 60. Dou um ok. Aí minha arte fica toda cheia de tracinho. Esses tracinhos vão ajudar para que a gente faça ali a organização de cada elemento, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse mais, vir na galeria e importar aqui o meu fundo que a gente fez lá no aplicativo, tá? O que a gente fez? A gente removeu o Natan. Aqui a gente removeu o cantor e deixou só o fundo. E aí eu vou fazer assim, agora aqui eu vou crescer, vou deixar mais ou menos aqui assim, tá? Clicar aqui no fundo e eu vou deixar a cor preta, maisinho, e eu vou procurar aqui em elementos e vou pesquisar por sombra. A sombra que eu gosto de utilizar é essa aqui, que é uma sombra de suavização, porque eu aplico ela sempre aqui embaixo. Vamos ver. Boa. Clico aqui. Esse fundo aqui eu vou clicar e vou tirar um pouco a opacidade dele, pra ele ficar bem suave. E eu vou fazer alguns ajustes também. Então vamos vir aqui em ajuste, vamos vir no contraste, vou aumentar um pouco o contraste, vamos vir um pouco na vibração e tem também a vinheta. A vinheta eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Pronto. Legal. O que é que eu gosto de fazer? Clico aqui no fundo, pra aparecer a opção de camadas, venho na camadas, selecionar, aí seleciono o fundo e essa sombra aqui. E eu agrupo eles dois. Porque assim agora os dois se tornam uma única imagem. Aí fica mais fácil, caso eu queira mexer, eu posso mexer tudo junto. E pra não ficar mexendo, sem eu querer, eu clico nos três pontinhos e venho aqui e deixo bloqueado. Pra eu mexer só quando for necessário, tá? Clicar no maisinho e vim aqui na galeria e vou importar agora a imagem do Nathan, que aqui no caso é o nosso cantor. Ué, ele veio com o fundo preto? Ah não, tava processando e eu pensei que veio com o fundo preto. Vou dar um zoom aqui. Por que eu não me importei de ficar o logo ali? Porque esse logo aqui eu já sabia que eu ia eliminar, que eu não ia usar aquela parte inferior ali, entendeu? Deixo aqui, pronto. Ajusto aqui. E o que eu vou querer aqui é deixar mais ou menos aqui assim, ó. O Nathan eu vou deixar no centro. Isso. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Um espaço eu vou deixar aqui em cima. E aqui embaixo também eu vou deixar porque vai ser um flay de agenda, tá? Que a gente vai colocar aqui umas informações. Então vamos vim aqui logo no elementos. Cliquei em uma sombra sem querer, né? Vai vim elementos. Vamos procurar uma sombra, essa aqui. E agora eu vou aplicar aqui pra ficar o efeito de corte suavizada. Porém, ficou um pouco estranho aqui por conta dessa imagem embaixo. É o que eu vou ter que fazer. Vou ter que se bloquear, tá? Vou ter que voltar a desagrupar elas. E essa imagem do fundo, ela vai ter que terminar junto com o Nathan aqui. Assim vai fazer mais sentido. Porque senão ficaria um fundo aqui estranho. Então tá, vou deixar aqui assim. Vou clicar no Nathan logo. E eu vou fazer alguns efeitos nele. Pra dar uma perspectiva legal aqui. Então o que eu gosto de fazer? Aplicar sombra. Então vamos vim efeitos. Aí vem efeitos novamente. E eu procuro aqui sombreados. Vamos colocar aqui sombreados. Vou colocar esse brilho mesmo. Dá um clique. Vou aumentar um pouco o tamanho. O nível do desfoque. E a intensidade eu vou diminuir um pouquinho. Tá. Beleza. Vamos ver. Tudo ok. Pronto. E eu acredito que essa imagem do Nathan, eu posso até cortar um pouco mais, tá? Então eu vou deixar bem próximo aqui ao cotovelo. Que aí eu vou poder crescer ele um pouco mais. Crescer aqui também. É. Assim ele vai ter muito mais destaque, né? Diminuir um pouco. Pronto. Show. Vamos aplicar agora. Começa a aplicar o texto, né? Então vamos vim no mais. Texto. Adicionar um texto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o texto principal. Que vai ser o nome agenda. Agenda. Pronto. A fonte aqui vai ser uma fonte específica. Eu até aconselho que você decore aqui o nome dessa fonte. Que é uma fonte muito boa pra você utilizar. Eu vou vim só na opção de cor pra mudar essa cor pra branco. Senão a gente não vai ver nada. Vou aumentar também o tamanho dessa fonte pra ela ficar com um destaque maior, né? Mas antes de sair colocando o nome da fonte, deixa eu só deixar ela no tamanho certo que eu vou querer. Eu acredito que o tamanho 108 tá bom. Aí nesse tamanho. Só que eu vou mudar a fonte aqui. Cadê o nome da fonte? Tipo da letra. Dá um clique aqui. E eu vou botar o nome específico. Então decora esse nome aí pra vocês, tá? Kellen espaço E-A-O-E-A-T-O-R. Clica aqui. Olha que fonte linda, cara. E eu acho linda. Quem achou linda aí, comenta aí embaixo pra eu saber, tá? Vamos fazer o seguinte. Aplicar logo alguns efeitos aqui pra ela ficar mais trabalhada. O primeiro efeito vai ser do flutuante. Dá um clique. Aqui você pode controlar. Vou deixar aqui bem grande os flutuantes. Vou duplicar esse mesmo texto porque já vem com as propriedades, né? Aqui em cima eu vou botar o nome do cantor. Nathan. Só que o Nathan, ele é o nome do cantor. Vou deixar um pouco menor. Vamos dar o zoom aqui. Menor ainda. Deixar aqui em cima. Só que eu vou vir aqui em formato. Vou deixar tudo maiúsculo. Aí eu posso até diminuir mais. Show. Ficou aí. Ficou no seu lugar. Tá certinho. Nathan. Legal. O que é que eu vou utilizar com essa fonte ainda? Não sei. Vou duplicar. Vou deixar aqui embaixo que daqui a pouco eu vou decidir. Vou duplicar novamente. Porque aqui agora eu vou colocar a frase de apoio. Que é semanal. Eu tô fazendo uma agenda semanal aqui. Agenda semanal. Diminuir. Só que aqui eu vou mudar também o nome dessa fonte, né? Vamos vir aqui em tipo da fonte. E vamos colocar a fonte. Uma fonte manuscrita. Pode ser a Kalen. Carregar. Show. Só que aí esse S maiúsculo parece que não ficou bonito. Ó. Não ficou tão bonito. Então, peraí. Deixa eu botar o S minúsculo. Semanal. Beleza. Tiro o zoom. Só que eu preciso crescer um pouco. Agenda semanal. Vai juntar aqui os dois. Só que eu vou mudar essa cor, né? Pra ele ter um destaque melhor. E uma cor. Eu posso pegar a cor do próprio fundo. Tá vendo aqui? Esse laranja. E aí depois eu posso vir aqui. Em editar. E deixar ele mais vivo se eu quiser. Tá vendo? Dá o zoom aqui agora. Agenda semanal. Legal. Vou fazer o quê? Vou fazer uma coisa que eu gosto. Que é juntar os dois, tá? Deixa eu só vir no tamanho. Peraí. Também tava antes, tava bom. Eu acho que o tamanho que tá agora. Tá um tamanho bom. Então eu já vou vir em camadas. Tiro o zoom. Clica no fundo. Vem em camadas. E aí clica aqui em selecionar. Seleciona uma agenda. E seleciona o discurso semanal. E agrupa os dois. Vamos selecionar mais coisas. A sombra, o cantor e o fundo. Seleciona todos. Vai. Seleciona. Fundo, cantor, sombra. E agrupa. Pronto. Legal. Assim fica tudo mais distribuído, tá? Vamos pegar aqui o agenda. E vamos mudar a cor. Aqui vai pro laranja. E aqui vai ser o momento que eu vou começar a colocar o dia. Então eu vou colocar aqui, exemplo. Hoje é dia 12. Então eu vou colocar aqui 12. Diminuir aqui. E vou diminuir aqui também. Deixa eu mais ou menos aqui assim. Deixa eu só ajustar aqui. Que eu acho que esse aqui cabe aumentar um pouquinho. É. Cantor aqui. Opa. Cantor. Acho que dá pra deixar aí. Dá pra deixar aí. Vamos dar um zoom aqui. Vamos trabalhar nesse primeiro. Deixar aqui assim. Deunir um pouco. Duplicar esse mesmo texto. Cadê? Duplicar. Aqui duplicar. Deixar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o mês. Que no caso é Fever. Vamos deixar logo tudo maiúsculo, né? Pronto. Pera aí. Dou um zoom. Coloca aqui embaixo, ó. Clique no 1. Venho aqui em selecionar várias. Clique no 1 de cima. E procuro a opção de agrupar. Eles se transformaram somente em 1. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui um outro texto. Vou até fazer um texto normal mesmo. Que aqui vai ser um outro texto. Tirar o zoom. O texto que vai ficar aqui vai ser como se fosse a cidade, tá? Então eu vou botar cidade barra estado. Que aí é só vocês colocarem a cidade que vocês querem, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Dou um zoom aqui. Essa fonte aqui tá muito simples, né? Vamos trocar essa fonte. O aplicativo que eu tô utilizando aqui é o Canva, tá? A fonte eu vou aqui... Hum... Utilizar essa monta-serrar. Só que eu não vou utilizar... É, vou utilizar essa semi-bold aqui. Vou duplicar. Aqui embaixo eu vou colocar onde vai ser o nome do evento. O espaço, né? Tipo, arena, fest. Opa. Vou deixar ele menor. Alinhado aqui com a cidade. E aqui vai ser a cidade. Tipo, São Paulo. E o estado de janeiro. Entendeu? Aí vocês botam o de vocês. Aqui eu tô botando genérico. Deixa eu tirar aqui o zoom. Agora eu vou dar o zoom. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Selecionar esses dois. Selecionar esse e esse. E vou agrupar. Que aí eu posso mover os dois juntos. Pra cá. Tá bom. Vou selecionar eles. Selecionar o conjunto aqui. Selecionado o conjunto. Eu vou agrupar. Aí agora fica muito mais fácil. Porque olha só. Ah, eu tenho outras cidades pra fazer, né? Beleza. Então você vai pegar aqui. Vai tirar o zoom. Vai ajustar onde você quer. Então, se for o que você quer aqui. Você pode até diminuir um pouco, né? Aí você vem aqui, né? Copia e cola. Aí você pega isso aqui. E joga pra baixo. Duplica. Joga pro lado. Duplica. Pera aí. Duplicar isso aqui mesmo. Copiar e colar. E coloca aqui. Show! Agora o momento do ajuste. Você pode vir aqui, ó. Selecionar vários. Você pode selecionar todos aqui. E com todos selecionados. Pode definir aqui a posição deles. Pra que eles fiquem no centro, né? Aí você pode estar pensando. Pô, aí já tá quase terminando a arte. Não é bem assim. Você consegue deixar essa arte mais profissional. Pera aí. Eu vou te mostrar. Como é que você consegue deixar essa arte mais profissional a partir daqui. Então, como eu não vou adicionar mais nenhum texto. Pra mim aqui tá bom de texto. Eu vou vir aqui. Três pontinhos. E vou procurar ver definições. E vou aqui, ó. Clicar pra parar de mostrar a guia, tá? Chegando nessa posição aqui. Vou vir no maisinho. E vou pesquisar aqui elementos. E vou pesquisar por brilho. Pode ser sombra também. Deixa eu ver. Sombra. Ver tudo. Eu vou procurar uma que seja assim, ó. Circular. Acho que... Essa aqui tá interessante. Deixa eu ver. Ah, não. Essa aqui tá muito clarinha. Vamos procurar outra. Acho que aquela primeira mesmo tá boa já. Tem uma que eu pesquisei aqui que apareceu. Essa aqui, ó. Essa aqui tá boa. Essa tá legal que eu posso mudar a cor dela. Então, já vou botar aqui laranja. E aí, é uma coisa que você tem que se... Se atentar bastante. Porque se você fizer isso em todas as suas artes, vai ficar muito bom. Coloca esse brilho bem no ombro dele, ó. Aí você vem aqui na opacidade, ó. E, ó. Tira um pouco a opacidade. Depois você vem aqui, duplica esse efeito. Coloca no outro ombro. Só que isso aí você já coloca menor. Tá vendo? Vai ficar uma parada bem massa. Aí depois você pode ir controlando a opacidade. Tira o zoom e controla um pouco a opacidade pra ir vendo se você pode ir diminuindo. Então, olha que legal. Com coisa simples, né? Com elementos simples que a gente for utilizando aqui nessa aula, a gente conseguiu já fazer um flayer bem legal. Eu posso aumentar a cor do fundo. Por isso que eu separei o fundo do cantor. Porque aí a gente consegue trabalhar essa sombra. Deixando um pouco mais escuro, um pouco mais claro. E assim fica bem mais... Bem mais trabalhado, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para receber notificações de mais vídeos como esse. E vídeos também sobre design e ferramentas de inteligência artificial. Tchau!